MB Divulgações, ou Moral da Bahia Forró Giga, só no Pancadão Pra mostrar apaixonada, Forró Giga ao brilho E esse papo, que ficar sem você, não dá Eu quero te ver, pra matar a saudade Vem logo pra mim Esse desejo, que me queima por dentro Pra você chamar sentimento Eu só sei que não dá, pra viver assim Eu quero te amar Eu quero te reconquistar Eu paro o preço que for Eu quero o seu amor Eu quero te amar Eu quero te reconquistar Eu paro o preço que for Eu quero o seu amor E esse papo, que ficar sem você, não dá Eu quero te ver, pra matar a saudade Vem logo pra mim Esse desejo, que me queima por dentro Amor, amor se chama sentimento Eu só sei que não dá, pra viver assim Eu quero te reconquistar Eu quero te reconquistar Eu pago o preço que for Eu quero o seu amor Eu quero te reconquistar Eu quero te reconquistar Eu pago o preço que for Eu quero o seu amor Eu quero te reconquistar Eu quero te reconquistar Eu pago o preço que for Eu quero o seu amor Forro Giga, só no Pancarão Por um tempo, eu quero te reconquistar Eu quero te reconquistar Eu quero te reconquistar Esta paz, a honra Eu quero te reconquistar A paz, a paz, a paz, a paz, a paz Eu vou te reconquistar Vai entregar O seu amor Mas sei que vai lembrar De tudo que juntou vivemos, tudo que juntou sonhamos A nossa história de amor, o tempo em que nós começamos É tão difícil dizer adeus, as pessoas que amamos Tudo foi tão bom, tão lindo, porque estamos separados Sei que é tarde pra decidir, você está com outra pessoa Amor, eu te peço, volte pra mim, eu juro te fazer feliz Amor, por favor, não me deixe aqui Não quero e não vou deixar a nossa história acabar assim Amor, por favor, não me deixe aqui Não quero e não vou deixar a nossa história acabar assim Vai entregar o seu amor, mas sei que vai lembrar De tudo que juntou vivemos, tudo que juntou sonhamos A nossa história de amor, o tempo em que nós começamos É tão difícil dizer adeus, as pessoas que amamos Tudo foi tão bom, tão lindo, porque estamos separados Sei que é tarde pra decidir, você está com outra pessoa Amor, eu te peço, volte pra mim, eu juro te fazer feliz Amor, por favor, não me deixe aqui Não quero e não vou deixar a nossa história acabar assim Amor, por favor, não me deixe aqui Não quero e não vou deixar a nossa história acabar assim Amor, por favor, não me deixe aqui Não quero e não vou deixar a nossa história acabar assim Porra Giga, só no pancadão Vem dançar comigo Dance comigo a noite inteira Pra quem se preocupar, sei que não vai se arrepender Eu já não sei o que eu vou fazer aqui sozinho Se não souber dançar, pode chegar que eu te ensino Dance, dance no salão, quero, 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 chão Assim você vai ver como se faz Não para não, é constrição Aí você vai provar que sou capaz Descans no salão, quero, 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 chão Assim você vai ver como se faz Não para não, é constrição Aí você vai provar que sou capaz Faz comigo a noite inteira Faz comigo a noite inteira Eu já não sei o que eu vou fazer aqui sozinho Se não souber dançar, pode chegar que eu te ensino Dance, dance no salão, quero, 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 chão Assim você vai ver como se faz Não para não, é constrição Dance, dance no salão, quero, 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 chão Assim você vai ver como se faz Não para não, é constrição Assim você vai provar que eu sou capaz Dance no salão, quero, 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 chão Assim eu vou te mostrar como se faz Não para não, é constrição Gatinha você vai provar que sou capaz Forró Giga, só no Pancanão Eu não quero nem saber de você Se tudo acabou, amor Virou o passado Eu já me machuquei demais Agora eu quero para o meu coração Doeu, mas toda dor passa um dia Eu bem que até queria agir com a razão Pensou que fosse fácil assim Correr atrás de mim E eu iria te querer Mas agora eu estou bem Achei o outro alguém Vim melhor que você Como é pra ser A gente não sabe Acontece Vai ser feliz Segue sua vida Ela me esquece Eu estou feliz Sem você Vou voltar A viver Pra mim E se eu te encontrar Por aí Vou fingir Que eu não Te vi Eu não quero nem saber De você Se tudo acabou Se tudo acabou Amor Virou O passado Eu já me machuquei demais Agora eu quero Paz no meu coração Doeu Mas toda dor passa um dia Eu bem que até queria agir com a razão Pensou que fosse fácil assim Correr atrás de mim E eu iria te querer Mas agora eu estou bem Achei o outro alguém Vim melhor que você Quando é pra ser A gente não sabe Acontece Vai ser feliz Segue sua vida Me esquece Eu estou feliz Sem você Vou voltar A viver Pra mim E se eu te encontrar Por aí Vou fingir Que eu não Te vi Ei, ei, ei Porra Giga Só no Pancadão Falando de amor Criaça é pros corações apaixonados Bora comigo Quase louqueço Quando acordo e não te vejo aqui Coração Parece que vai explodir Onde está? Onde vai? Onde vai? Quando vem? Eu te quero Te venero Te espero Como tirado da cabeça Sendo que você não sai do coração Estou aqui sozinho Quero seu carinho Minha companhia é a solidão Cadê você? Cadê você? Por que não vem me ver? Por que não vem me ver? Amo você Se ela se ainda me ama Se ela se ainda me chama Se ela se ainda me chama Se ela se ainda me chama Volta pra nossa cama Se o nosso amor Está escrito Está escrito nas estrelas Se Deus quer assim Não há ninguém capaz de impedir Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Que eu não consigo te esquecer Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo Por favor Que eu não consigo te esquecer Quase enlouquece Quando acordo E não te vejo aqui Coração Parece que vai explodir Onde está? Onde vai? Quando vem? Eu te quero Eu te quero Te venero Te venero Te espero Com o tirar da cabeça Sendo que você não sai do coração Estou aqui sozinho Quero seu carinho Minha companhia É a solidão Cadê você? Por que não vem me ver? Amo você Será que ainda me ama? Será que ainda me chama? Volta pra nossa cama Se o nosso amor Está escrito nas estrelas Se Deus quer assim Não há ninguém capaz de impedir Estou sozinho Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Volta pra mim Amo você Fica comigo por favor Que eu não consigo te esquecer Estou sozinho Estou sozinho Quero seu amor Volta pra mim Amo você Fica comigo por favor Que eu não consigo te esquecer Que eu não consigo te esquecer Forro Giga Só no Pancadão É paixão É paixão demais, hein? É paixão demais, hein? Falando de amor Dois de amor Dói demais, meu coração Dói demais, minha solidão E essa falta é de você Dói demais, meu coração Eu não consigo te esquecer Dói demais, minha solidão E essa falta é de você Dói demais, meu coração Eu não consigo te esquecer Tô fora de ser de solidão Tô fora de vazio no coração Tô fora de tristeza e de dor Tô fora, encontrei um novo amor Oh, 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 oh Oh, baby, eu sempre falei pra você Cacento IMPD, sempre diferente, cheio de mistério Baby, fala sério, agora não dá mais, eu não quero te ver Estou em outra felicidade pra você Oh, baby, eu sempre falei pra você Cacento IMPD, sempre diferente, cheio de mistério Baby, fala sério, agora não dá mais, eu não quero te ver Estou em outra felicidade pra você Dá demais a solidão e essa falta é de você Dá demais meu coração e eu não consigo te esquecer Dá demais a solidão e essa falta é de você Dá demais meu coração e eu não consigo te esquecer Tô fora de ser de você Tô fora de ser de solidão Tô fora de vazio no coração Tô fora de tristeza e de dor Tô fora, encontrei um novo amor Oh, 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 oh Oh, baby, eu sempre falei pra você Cacento IMPD, sempre diferente, cheio de mistério Baby, fala sério, agora não dá mais, eu não quero te ver Estou em outra felicidade pra você Oh, baby, eu sempre falei pra você Cacento IMPD, sempre diferente, cheio de mistério Baby, fala sério, agora não dá mais, eu não quero te ver Estou em outra felicidade pra você Porra, gente, só no pancadão Eu entreguei o meu coração Mas você partiu e me deixou nessa solidão Nunca pensei Um dia terminar assim O amor acabou e se foi pra longe de mim Sou outro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me dizer Adeus, vai, vai Mas agora você vem Diz que se arrependeu Ver se arrolou pra pessoa Porque eu não sou teu Meu coração Você já perdeu Chorou se machucou Se humilhou Perdiu demais Eu entreguei Adeus, vai, vai A nossa história não foi um romance Nada mais Eu sei que pra você agora tudo tanto faz O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber o quanto que doeu Foi me perceber quando me perdeu O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais E pra cantar isso é comigo Meu irmão TJ do Porro Voz Valeu Fernandinho Eu cantando com meu irmão Mas novo Fernandinho Quem diria, hein? Beijar comigo Simão Eu entreguei O meu coração Quando você partiu Me deixou nessa solidão Nunca pensei De terminar assim O amor acabou Isso foi pra longe de mim Eu sofro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye Mas agora você vem Diz que se arrependeu Vem se arruma outra pessoa Porque eu não sou teu Meu coração Você já perdeu Chorou, se machucou Se humilhou Feriu demais Eu entreguei Meu coração Mas você partiu Me deixou Nessa solidão Nunca pensei De terminar assim O amor acabou Isso foi pra longe de mim Eu sofro demais Mas eu não volto atrás Depois de tudo que eu já passei Ouvindo você me dizer Adeus, bye, bye A nossa história não foi um romance Nada mais Eu sei que pra você agora Tudo tanto faz O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Agora você vai saber O quanto que doeu Foi me perceber Quando me perdeu O mundo gira da volta Digo pra você Eu não te quero mais Eu não te quero mais Valeu meu irmão Fernandinho Valeu galera do Forra Giga Forra Boys e Forra Giga Tamo junto sempre Sucesso emocional, valeu É isso aí mano Obrigado pela participação Que Deus continue iluminando você E toda essa galera do Forra Boys Sucesso Forra Giga Só no Pancadão Você saiu da minha vida Mas não houve pensamentos Sucesso Forra Giga É show Ainda lembro quando a gente se amava Ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim Quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo Do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas Quem diria que havia um final E hoje você está longe O gosto do café Me lembro o beijo seu É tão difícil aceitar E sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer Ou mentir que está tudo bem Mas eu sei que não dá pra fingir Pois só tá tudo bem quando estou com você Deixa o tempo passar Ainda acredita em nós dois Deus tem um plano pra nós Ainda vou te ver E essa é pra galera tocar nos paredões de sonho Em nome de garra e entretenimentos Sucesso Ainda lembro quando a gente se amava Ainda lembro do gosto do café Que você fazia pra mim Quando eu acordava Ainda lembro do cheiro do seu cabelo Do perfume que eu te dei no Natal No ano novo lá em Caldas Novas Quem diria que havia um final E hoje você está longe O gosto do café Me lembro o beijo seu É tão difícil aceitar Que sem você estou pior Será que eu já posso enlouquecer Ou mentir que está tudo bem Mas eu sei que não dá pra fingir Pois só tá tudo bem quando estou com você Deixa o tempo passar Ainda acredita em nós dois Ainda acredita em nós dois Ainda acredita em nós dois Então tem um plano pra nós Será que eu já posso enlouquecer Ou mentir que está tudo bem Mas eu sei que não dá pra fingir Pois só tá tudo bem quando estou com você Deixa o tempo passar Ainda acredita em nós dois Ainda acredita em nós dois Ainda acredita em nós dois Então tem um plano pra nós Ainda vou te ver Porra Giga Só no Pancanal É estranho acordar sem você Na mesma cama No mesmo lençol Que aquecia nós dois Só em ter que me lembrar Que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Que eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho Prefiro seguir meu caminho sozinho Não basta ficar nesse vai ver O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Falando em amor É estranho acordar sem você Na mesma cama O mesmo lençol O mesmo lençol Que aquecia nós dois Se for pra fingir que está tudo bem Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai ver O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai ver O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo O amor está morrendo Porra Giga Só no Pancadão Quem não lembra do tempinho de escola, hein? Oh, saudade! Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do treino A brincadeira eu largo o meio Pra ficar pertinho de você Esperando no momento certo Que fica cara a cara E poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininha bonitinha Eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Pra mozada faz de nada É só no brincador Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Lembro do tempinho de escola Eu só podia te olhar Você sentada em minha frente E eu querendo te tocar Eu esperava a hora do treino A brincadeira eu largo o meio Pra ficar pertinho de você Esperando no momento certo Que fica cara a cara E poder te dizer Na hora de ir embora Eu quero ir com você I love you Eu quero te dizer Na hora de ir embora Eu quero te falar Menininha bonitinha Eu quero te namorar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Lembro da nossa história No tempinho de escola Queria te namorar E contigo me casar Alô, Luana Porra Giga Só no Pancadão O som é de primeira Tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Luana Chega que eu sou só Estou me preparando E te convidando Pra dançar comigo Este forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Somou em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado É forra giga Oh, paixão, ei! Alô, Ana, escute o sonho Que o sol é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô, Ana, chega que eu sou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo este forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão e minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão e minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Forró Giga Só no pancadão Por que você insiste em ficar dizendo que eu não servo mais pra você? Porque você insiste em demonstrar pros outros Que já não precisa de mim Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu Eu vi que sem você essa cama tá grande demais Pra quem mentir Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho Essa é mais um apaixonada Estúdio Imagem interativa Alonde te anda Que Deus continue iluminando os seus caminhos Sucesso! Por que você insiste em ficar dizendo que eu não servo mais pra você? Por que você insiste em demonstrar pros outros Que já não precisa de mim? Repara que já tá feio Todo mundo sabe que você me quer Mas fica fingindo que eu não sou nada Tudo tem seu limite Amanhã eu não vou estar mais no seu pé Então se liga Porque amanheceu Eu vi Que sem você essa cama tá grande demais Pra quem mentir Você sabe que só eu devolvo sua paz Já estou cansado de amar sozinho Fica comigo ou então Vai seguir o seu caminho Forro G Só no bancadão Bora forro giga Bora forro giga Sucesso não Vem no sapo rodo não Escuta essa batida E sente o pancadão Sacode aí Venha curtir o swingão Se gosta de forró Vem que a gente faz O clima aqui tá bom As mina dança pede mais Escuta essa batida E sente o pancadão Sacode aí Venha curtir o swingão Se gosta de forró Vem que a gente faz O clima aqui tá bom As mina dança pede mais E a galera dança Quando o meu som toca E a poeira levantando E gravou num paredão E não se cansa Vem que tá gostoso Chega mais aí E curte o forró E a galera dança Quando o meu som toca E a poeira levantando E gravou num paredão E não se cansa Vem que tá gostoso Chega mais aí E curte o porrozão E ela vai dançar Vai requebrar Vem dançar forró Até o dia clarear E ela vai dançar Remexer E nesse swingado Eu quero dançar com você E ela vai dançar Vai requebrar Vem dançar forró Até o dia clarear E ela vai dançar Remexer E nesse swingado Eu quero dançar com você Sacode aí Só no pancadão Escuta essa batida E sente o pancadão Sacode aí Vem a curtir o swingão Se gosta de forró Vem que a gente faz O clima que tá bom As mina dançam É demais Escuta essa batida E sente o pancadão Sacode aí Vem a curtir o swingão Se gosta de forró Vem que a gente faz O clima que tá bom As mina dançam É demais E a galera dança Quando o meu som toca E a poeira levantando Gravou num paredão E não se cansa Vem que tá gostoso Chega mais aí E curte o porrozão E a galera dança Quando o meu som toca E a poeira levantando Gravou num paredão E não se cansa Vem que tá gostoso Chega mais aí E curte o porrozão E ela vai dançar Vai requebrar Vem dançar forró Até o dia clarear E ela vai dançar Vai remexer E nesse surringado Eu quero dançar com você E ela vai dançar Vai requebrar Vem dançar forró Até o dia clarear E ela vai dançar Remexer E nesse surringado Eu quero dançar com você Forró Giga Forró Giga Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Pode chegar Vamos chamar Vamos chamar essa galera Pra dançar E curtir Com nós Assim Alex Simbora Fernandinho Sucesso novo Volume 3 Se você quer dançar Se você quer dançar forró E dançar com nós Só no pancadão Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Pode chegar Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Vem parrear Liga o som no carro E bota o CD pra tocar Se alguém reclama Só aumenta mais um pouquinho Pega uma latinha E chama a gata pra dançar É só ficar curtindo E dançar Na garradinha Eita Vem dançar Porra com nós Sacode aí Que o som tá bom Pra balançar Simbora Vem pra cá Curte meu som A noite inteira Pode vir Vem parrear Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Pode chegar Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Vem parrear É forró Giga Pode vir Pode vir Pode chegar Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Estamos na boca do povo É forró Giga Pode vir Vem parrear Pega o som do carro Pega o som do carro E bota o CD pra tocar Se alguém reclamar Só aumenta mais um pouquinho Pega o latim Chama a gata pra dançar Só fica curtindo E dançando agarradinho Eita Vem dançar Forró com nós Sacode aí Que o som tá bom Pra balançar Simbora Vem pra cá Curte meu som A noite inteira Pode vir Parrear Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Tamo na boca do povo É forró Giga Pode vir Pode chegar Alô galera Tamo chegando de novo É diferente A gente veio pra ficar Já vai se acostumando Tamo na boca do povo É forró Giga Pode vir Vem parrear Forró Giga Só no Pancadão Puxa Portugal Sucesso no vem Essa é pra galera Tocar nos paredões de som Volume 3 Ouvida boa Ouvida mais ou menos A onda agora é ser vaqueiro Quem joga o gol no chão Joga a gatinha na cama Eu sou vaqueiro E raparigueiro Vem pra cá Dançar Forró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Quando não tem balada Rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça Outro liga o paredão É claro na play elite Só toca a forrózão Forró Rola é bom demais Ninguém faz a placa A gente faz Tomando a gelada E curtindo o som Isso sim é que é piseiro bom Forró Rola é bom demais Ninguém faz a placa A gente faz Tomando a gelada E curtindo o som Isso sim é que é piseiro bom Ô 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 E raparigueiro, vem pra cá dançar morró Vem curtir a vibração Aqui o povo não tem dó Todo mundo tem balada, rola o churrascão Aqui não tem frescura Todo mundo se ajuda Um compra a cachaça, outro liga o paredão É claro, na playlist só toca a fosa Porra na roça é bom demais Ninguém faz a farra que a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Porra na roça é bom demais Ninguém faz a farra que a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Porra na roça é bom demais Ninguém faz a farra que a gente faz Tomando a gelada e curtindo o som Isso sim é que é friseiro bom Porra na roça é bom demais 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 No rádio eu toco aquela canção Me faz lembrar você minha paixão A dor de todos apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrou-se de um lindo romance Será se isso é brincadeira? Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Tô sozinho sem você É da razão do meu viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Só diga Falando de amor No rádio eu toco aquela canção Me faz lembrar você minha paixão A dor de todos apaixonados A dor de todos apaixonados Vivendo um amor inexplicável De repente foi embora e deixou Lembrou-se de um lindo romance Será se isso é brincadeira? Eu quero ter você assim pra vida inteira Eu só quero que tu saiba Que eu nasci pra te amar E que nunca deixarei de te amar A dor que eu estou sentindo Só me faz reconhecer O quanto eu amo você Tô sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Estou sozinho sem você Sem você não sei viver Não suporto essa dor É você meu grande amor Estou sozinho sem você Sem você eu não sei viver Não suporto essa dor, é você meu grande amor Estou sozinho sem você, sem você eu não sei viver Não suporto essa dor, é você meu grande amor Porra Giga, só no bancário Pra você se apaixonar Eu abro os meus olhos, meu primeiro pensamento é você Me lembro que em dia, eu acordava e te via aqui Não acabou como a gente esperava, mas o amor tá sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava, sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero, me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo, eu cansei de tentar fugir Me perdoa se eu te baguei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Ombro de amor Volume 3 Não acabou como a gente esperava Mas o amor tá sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te quero, te espero, me diz o que eu quero ouvir Te amo, te chamo, eu cansei de tentar fugir Me perdoa se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Me perdoa, menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Porra Giga, só no Bancadão Vem, pensa, vai sonhar com Forra Giga É estranho acordar sem você Na mesma cama No mesmo lençol Aquecia nas dois Vai ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia E eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo Antes de saber que o amor está morrendo Falando de amor Hoje Hoje É estranho acordar sem você Na mesma cama No mesmo lençol Já aquecia nas dois Já aquecia nas dois Dói ter que me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Você dizia E eu nada queria Mas só quem quis fui eu E você desapareceu Se for pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Estou pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você Pra se apaixonar Pode ir a Rolume 3 A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara O coração mais duro que o galo é gravador Então a gente sofre E perde um grande amor Percebe que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma má notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil eu dormir nessa cama vazia Não é fácil eu mentir com o coração Que eu estou bem Não é fácil Dói, eu sei que um dia isso vai passar E até lá então eu vou continuar Sem você tô bem melhor Não é fácil Oh Rodiga A gente cresce e já acha que sabe viver A gente gosta e acha que nunca vai sofrer Então a gente quebra a cara O coração mais duro que o galo é gravador Então a gente sofre perdido de amor Percebe que esse sentimento também causa dor Parece não haver mais chão E embora o ar não haver felicidade Eu tenho uma má notícia pra te dar Não adianta esperar Isso não vai passar tão cedo não A dor do amor Só o tempo é capaz de apagar Mas eu sei que sempre haverá Pequenas coisas que me lembraram a você Não é fácil Não é fácil Não é fácil fingir que eu já te esqueci Não é fácil Não é fácil Eu mentir pro coração que eu estou bem Não é fácil Sem você tô bem melhor Não é fácil 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 Eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.